A minha estourinha que eu te amava Era o bem que me sojava Tu me escondes eu só Não vi o mesmo, tu me escondes eu já Não vai saber como te pode acabar O bem que me sojava Eu me escondes eu já Não vou te agora te vengar O sar é que me escondes eu já Tu me escondes eu já Eu vou te agora te vengar Me escondes eu já Tu 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 me escondes eu já A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.